Quem? Esse é o device ou é o Caruso? Será que ele não tá tocando agora? Então, e aí? Vamos lá? É o device ou é o Caruso? É o device ou é o Caruso? E agora? E agora? É o device ou é o Caruso? Essa é a última foto. Essa que eu te pergunto. É igualzinho, foi igualzinho. E é o device jogando pelo astral. Se quer o mais? Era o Caruso em todas as fotos. Aí é que tá o plot twist. Era o Caruso em todas as fotos. Acredite se quiser.